A luz que nos resta é vida de graça, Um rei que não fala, também não reclama, É brilho, é o caminho que a vida nos chama. Do nosso passado, nas férias da escola, Pro mundo futuro, é nossa energia, Dê viva ao sol todos os dias, Toda manhã, pela manhã, abra a janela, faça sua lei, Dê viva ao sol, que ele é nosso rei. Toda manhã, pela manhã, abra a janela, faça sua lei, Dê viva ao sol, que ele é nosso rei. Do nosso passado, nas férias da escola, Pro mundo futuro, é nossa energia, Dê viva ao sol todos os dias, Toda manhã, pela manhã, abra a janela, faça sua lei, Dê viva ao sol, que ele é nosso rei. Toda manhã, pela manhã, abra a janela, faça sua lei, Dê viva ao sol, que ele é nosso rei. Toda manhã, pela manhã, abra a janela, faça sua lei, Dê viva ao sol, que ele é nosso rei. Dê viva ao sol, que ele é nosso rei. Toda manhã, pela manhã, abra a janela, faça sua lei, Dê viva ao sol, que ele é nosso rei. Dê viva ao sol, que ele é nosso rei. Toda manhã, pela manhã, abra a janela, faça sua lei, Dê viva ao sol, que ele é nosso rei.